Olha só pessoal, que maravilha, eu estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor verde, trazendo para vocês pessoal essa mercadoria aqui, shorts a partir de 7 reais apenas, aluísos, confecções, calças, tactel, bermudas, tactel, shorts de time, pessoal olha só o nosso telefone, 81 Pernambuco, 9 da frente, 92, 91, 40, 60, se inscreva aí Michel Santa Cruz, estou na mercadoria do Moda Centro, vocês encontram nesse canal, então fica com a gente aqui, pessoal olha só, a partir de 7 reais que eu comprei um short com a gente, olha só que lindo aqui, mercadoria diferenciada de tudo, temos de 7, temos de 12, temos de 15, temos de 16, temos de 17, o preço vai variando, os tamanhos vão variando, os tecidos também vão variando, lembrando que temos short Patricium aqui também, com diversas cores, como vocês estão vendo, muito legal, bem em conta mesmo, olha só o show, muito legal, Olha só a contrário, esse short é aquele short que a turma compra e fica passeando na praia, muito bonito, antes a gente era conhecido como short surfista, mas mudou, fica a tactel, então, deixa no tactel, simplesmente o show, olha só que legal, muito legal, que bonito, show de bola aqui, temos calças aqui no tracinho ótimo demais, O meu pai, essas calças estão de quanto? 10 reais, pessoal, 10 reais a torno, ótimo demais, o meu pai, a partir de quantas peças, pedindo pra entrega, pra excursões? Ah, 20 peças que entregam? A partir de 20 peças, é excursões transportadoras, o senhor faz correios, só excursões transportadoras, 20 peças, pronto, beleza, tranquilo, então, pessoal, tá aqui, foi um vídeo curto, rápido, direto, Aloysio, confecções, calças, tag-tel, bermudas, tag-tel, shorts de time, pessoal, é, organização Aloysio, telefone é, 81, Pernambuco, nome da frente, 92, 81, 91, 40, 60, Mora, 60, Cruz, Setor Verde, Rua Em, o box aqui é o 38, é o 40, então, tá aí, hoje é a mais linda, Pessoal, lembrando, é, eu comprei o vídeo, escrevi através desse contato, pra gente dar um carinho, meu conhecido hoje, Leva esse time pra quem tá começando, montar seu log, ganha seu dinheiro, e é claro, ligar pra gente sempre, como você fala, a gente tá no Dubai, das confecções, pessoal, Simplesmente, um show, um show de bola aqui, ó, muito legal mesmo,